Lição 1. Ligação Wi-Fi do aeroporto. Olá, Ana. Alguma vez ligou ao Wi-Fi do aeroporto? Olá, John. Sim, ligou-me ao Wi-Fi do aeroporto antes. Precisa de ajuda para se conectar? Sim, não tenho a certeza de como fazer isso. Podes guiar-me através do processo? Claro, é bastante simples. Primeiro, verifique se o Wi-Fi do seu dispositivo está ligado. Ok, o Wi-Fi está ativo. O que vem a seguir? Procure as redes Wi-Fi disponíveis e selecione a que corresponde ao nome do aeroporto ou um identificador semelhante. Vejo algumas redes listadas. Devo escolher aquele com a maior intensidade de sinal? Sim, selecionar a rede com o sinal mais forte é normalmente uma boa ideia. Garante uma ligação mais estável. Muito bem, selecionei a rede Wi-Fi do aeroporto. Qual é o próximo passo? Assim que estiver ligado à rede, abra o seu navegador da web. Deve ser redirecionado para uma página de início de sessão. Entendo ou vejo a página de início de sessão agora. O que preciso de fazer? Normalmente, terá de concordar com os termos e condições ou introduzir uma palavra passe, se fornecido. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de início de sessão. Concordo com os termos e condições. Há mais alguma coisa que eu preciso fazer? É isso. Depois de iniciar sessão com êxito, deverá ter acesso ao Wi-Fi do aeroporto. Aproveite a sua ligação à internet. Fantástico. Obrigado pela sua orientação. Agradeço. Lição 2. Estimando o tempo. Olá, Ana. Tenho uma pergunta. Tanto quanto possível, compreendo. Podes dar-me uma estimativa aproximada? Olá, John. Claro que farei o meu melhor para vos dar uma estimativa. Com o que precisa de ajuda? Estou a planear uma viagem. Quanto tempo acha que levaria a conduzir daqui até à praia? Isso depende de vários fatores como o tráfego e a distância. Pode dizer uma distância aproximada entre os dois locais? São cerca de 200 milhas. Mas, claro, o tráfego pode torná-lo mais longo. Muito bem. Em média, assumindo tráfego moderado, poderia demorar cerca de 3 a 4 horas a chegar à praia. Isso não é tão mal. Existem horas específicas do dia em que o tráfego costuma ser mais leve? Tipicamente, o início da manhã ou final da noite têm tráfego mais leve em comparação com as horas de ponta. Pode valer a pena considerar esses tempos para uma condução mais suave. Isso é útil saber. Obrigado. Há mais alguma coisa que eu deva considerar? Sim, é sempre uma boa ideia verificar se há encerramento de estradas ou obras ao longo do percurso. Isso pode afetar potencialmente o tempo de viagem. Vou certificar-me de verificar se há fechamentos de estradas com antecedência. Obrigado pelo lembrete. Sejam bem-vindos. A segurança deve ser sempre uma prioridade. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Na verdade, mais uma coisa. E a viagem de regresso? Levaria um tempo semelhante? É provável que tenha mais ou menos a mesma duração, assumindo condições de tráfego semelhantes. Tenha em mente que pode variar, por isso é melhor estar preparado. Compreendido. Vou planear em conformidade. Obrigado pela sua orientação. Agradeço. Aula 3 – Recomendação de serviços Olá, Ana. Pessoalmente tive boas experiências com algumas das mais populares. Olá, John. É ótimo ouvir isso. Pode recomendar-me alguns desses serviços? Absolutamente. Um serviço que recomendo fortemente é a plataforma de streaming online. Tem uma vasta biblioteca de filmes e programas de televisão. Isso soa interessante. Gosta de ver filmes e programas no meu tempo livre. Outro serviço que vale a pena considerar é a plataforma de streaming de música. Oferece uma vasta gama de músicas e playlists para todos os gostos. Isso é fantástico. Adoro ouvir música, por isso ter acesso a uma biblioteca musical diversificada seria maravilhoso. Alguma outra recomendação? Sim, também recomendo o serviço de entrega de comida. É conveniente para aqueles momentos em que não tem vontade de cozinhar ou sair para comer. Oh, posso ver definitivamente o apelo disso. Às vezes, é bom ter uma refeição deliciosa entregue à sua porta. Mais alguma sugestão? Não. Por último, gostaria de recomendar o serviço de ride-hailing. É uma forma conveniente e fiável de se deslocar pela cidade, especialmente se não tiver carro. Isso é uma ótima sugestão. Ter uma opção de transporte fiável é crucial, especialmente quando se explora um novo local. Obrigado pelas recomendações. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Estes serviços tornaram a minha vida mais fácil e agradável e espero que façam o mesmo por si. Agradeço isso. Vou definitivamente experimentá-los e ver como melhoram a minha rotina diária. Obrigado mais uma vez por partilhar as suas experiências. Não há problema. Tenho a certeza que os vais achar úteis. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais recomendações, sinta-se à vontade para perguntar. Aproveite a exploração destes serviços. Aula 4 Viajar para o aeroporto Olá, Ana. Existem combaios que vão diretamente para o aeroporto. Isso é perfeito. Olá, John. É ótimo ter uma opção de transporte conveniente. Com que frequência circulam os combaios? Os combaios circulam frequentemente, normalmente de 15 em 15 minutos. Portanto, não teremos de nos preocupar em perder um. Isso é fantástico. Dá-nos flexibilidade e tranquilidade sabendo que podemos pegar um comboio facilmente. Absolutamente. Além disso, a viagem de comboio para o aeroporto é bastante confortável e eficiente. Fico feliz em ouvir isso. É importante ter uma viagem tranquila, especialmente quando se viaja com bagagem. Definitivamente. E as estações de comboio têm comodidades como lojas e cafés, tornando a viagem mais agradável. Isso é um bónus. Podemos tomar um café ou um lanche antes de embarcar no comboio. Torna a experiência mais agradável. Não podia estar mais de acordo. A atenção aos detalhes pode fazer toda a diferença na criação de uma experiência de viagem positiva. Absolutamente. São os pequenos confortos e conveniências que se somam a uma grande viagem. Estou muito ansioso por esta viagem agora. Saber que a opção de comboio está disponível torna-o ainda melhor. Fico feliz em ouvir isso. Viajar para o aeroporto será muito fácil com o serviço de comboio. Definitivamente. É reconfortante ter um meio de transporte fiável, especialmente para viagens importantes. Absolutamente. Chegaremos ao aeroporto em pouco tempo e estaremos prontos para a nossa próxima aventura. Mal posso esperar. Obrigado por sugerir a opção de comboio. Vai tornar a nossa viagem muito mais conveniente. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Vamos aproveitar ao máximo a nossa viagem ao aeroporto e aproveitar ao máximo a nossa viagem. Aula 5. Fundamentos de viagem Olá, Ana. Estou a preparar-me para a minha próxima viagem. Tenho a minha roupa e os artigos de higiene prontos. Vou fazer as malas. Algum outro elemento essencial que devo ter em mente? Olá, John. É ótimo que tenhas as tuas roupas e produtos de higiene pessoal cobertos. Além desses, aqui estão alguns outros itens essenciais que você pode querer considerar embalar. Oh, por favor, diz-me mais. Quero ter a certeza de que tenho tudo o que preciso. Primeiro, não se esqueça de trazer um adaptador de viagem se for para um país diferente com diferentes tipos de fichas. Bom ponto. Não gostaria de acabar com as pilhas descarregadas. Vou definitivamente levar um adaptador de viagem. Outro essencial é um carregador universal ou banco de potência para manter os seus dispositivos ligados em movimento. É uma sugestão inteligente. Vou ter a certeza de embalar um banco de energia para não ficar sem bateria durante as minhas viagens. Também é uma boa ideia ter uma fotocópia do seu passaporte e outros documentos importantes para o caso de os originais serem perdidos ou roubados. Não tinha pensado nisso. Vou fazer fotocópias e guardá-las num local separado dos documentos originais. Além disso, considere trazer uma garrafa de água reutilizável para se manter hidratado e reduzir o desperdício de plástico durante a sua viagem. Isso é uma ótima sugestão. Vou certificar-me de trazer a minha garrafa de água reutilizável. É importante manter-se hidratado enquanto viaja. Por último, não se esqueça de quaisquer medicamentos ou prescrições necessárias que possa precisar durante a sua viagem. Absolutamente. Vou verificar e embalar todos os meus medicamentos para garantir que os tenho comigo. Isso cobre o essencial. Há mais alguma coisa que gostaria de perguntar ou discutir? Não, isso é perfeito. Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradeço. Lição 6. Fazendo uma lista de embalagem. Olá, Ana. Estive a pensar na nossa próxima viagem. Ótima ideia para discutir e planear com antecedência. Devemos também fazer uma lista de embalagem e reunir tudo o que precisamos. Olá, John. Absolutamente, ter uma lista de embalagem é essencial para nos mantermos organizados e garantir que não esquecemos nada importante. Vamos começar. Em primeiro lugar, devemos considerar o clima e as atividades no nosso destino. Desta forma, podemos embalar vestuário e calçado adequados. Isso é um bom ponto. Não queremos ser apanhados despreparados. Vou pesquisar a previsão do tempo e anotar as peças de vestuário apropriadas. Enquanto fazem isso, farei uma lista de itens essenciais como produtos de higiene pessoal, documentos de viagem e qualquer electrónica necessária. Excelente. Vamos também incluir quaisquer itens específicos que possamos precisar para as atividades que planejamos fazer, como equipamento de caminhada ou roupa de bem. Por falar em atividades, deveríamos verificar se existem restrições ou requisitos especiais no nosso destino, como requisitos de visto. Absolutamente. A segurança e a conformidade são cruciais. Vou pesquisar os documentos de viagem necessários e as orientações de saúde para o nosso destino. Também é uma boa ideia embalar alguns snacks e opções de entretenimento para a viagem, especialmente se for uma viagem longa. Bom pensamento. Vou adicionar lanches, livros e talvez alguns jogos à lista. Tornará a viagem mais agradável. Outro aspecto importante é a embalagem de quaisquer medicamentos necessários ou suprimentos de primeiros socorros. Deveríamos estar preparados para quaisquer circunstâncias imprevistas. Definitivamente. Vou certificar-me de incluir um pequeno kit de primeiros socorros e quaisquer medicamentos prescritos que precisaremos durante a viagem. Por último, vamos verificar novamente a lista para garantir que não perdemos nada. É melhor ser minucioso e preparado. Concordado. Vamos percorrer a lista juntos, certificando-nos de que temos tudo o que precisamos para uma viagem tranquila e agradável. Obrigado. Agradeço a sua ajuda para fazer esta lista de embalagem. Vai tornar a nossa viagem muito mais organizada. Sejam bem-vindos. Fico feliz em ajudar. Agora, vamos começar a reunir todos os itens da nossa lista. Absolutamente. Vamos reunir tudo o que precisamos e fazer uma viagem sem estresse. Estou ansioso por isso. Obrigado. Eu também. Vai ser uma aventura fantástica. Vamos ter a certeza de que estamos preparados para todos os seus aspectos. Definitivamente. Obrigado mais uma vez. Agradeço o vosso apoio. Lição 7. Vancando a multidão. Olá, Ana. Estava a pensar na nossa visita ao museu. Que tal as 10 da manhã? Dessa forma, podemos vencer a multidão. Olá, John. Isso soa como um grande plano. Visitar no início do dia é uma maneira inteligente de evitar longas filas e superlotação. Além disso, teremos mais tempo para explorar e apreciar as exposições sem nós sentirmos apressados. Absolutamente. É sempre bom ter uma experiência descontraída e sem pressa, especialmente quando se aprecia arte e artefatos históricos. Concordo. Por isso, pretendemos chegar ao museu por volta das 10 horas para maximizar o nosso tempo e evitar as horas mais movimentadas. Isso funciona para mim. Podemos planear a nossa manhã em conformidade, talvez tomar um pequeno almoço ligeiro antes de ir ao museu. Boa ideia. Podemos procurar um café ou padaria nas proximidades para tomar uma refeição rápida e uma chávena de café para começar o dia. Parece perfeito. Vai dar-nos a energia de que precisamos para mergulhar totalmente nas exposições do museu. E quando terminarmos de explorar, será hora do almoço e podemos encontrar um bom lugar para desfrutar de uma refeição nas proximidades. É um grande plano. Podemos procurar um restaurante que ofereça a cozinha local para completar a nossa experiência cultural. Excelente sugestão. Absolutamente. Experimentar a comida local é sempre um dos destaques de qualquer viagem. Podemos pedir recomendações ou fazer alguma investigação de antemão. Excelente sugestão. Desta forma, teremos uma ideia dos melhores sítios para comer e não perderemos tempo a pesquisar no local. Exatamente. É tudo uma questão de otimizar o nosso tempo e aproveitar ao máximo a nossa visita ao museu e a redós. Não podia estar mais de acordo. Planear com antecedência e ser estratégico com o nosso timing garantirá um dia memorável e agradável. Fico feliz que estejamos na mesma página. Vai ser uma experiência fantástica e estou ansioso por isso. Eu também. Mal posso esperar para explorar o museu e deliciar-me com a gastronomia local. Vai ser um dia para recordar. Definitivamente. Obrigado por coordenar o calendário e sugerir um plano tão ponderado. Sejam bem-vindos. É um prazer contribuir para a nossa aventura. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo e criar memórias maravilhosas. Absolutamente. Vamos vencer a multidão e ter um dia fantástico no museu. Lição 8. Escolhendo a cama certa. Olá, Ana. Estive a pensar em arranjar uma cama nova. Que tal uma cama? Existem tipos específicos de camas que devo procurar? Olá, John. Quando se trata de camas, existem várias opções a considerar. Depende das suas preferências e necessidades específicas. Entendo. Quais são alguns dos diferentes tipos de camas que devo conhecer? Bem, existem camas tradicionais com armação e colchão, camas de plataforma, camas ajustáveis e até beliches para espaços partilhados. Interessante. Quais são as vantagens de cada tipo de cama? As camas tradicionais são versáteis e vêm em vários estilos. As camas de plataforma oferecem um visual moderno e minimalista. Camas ajustáveis proporcionam conforto personalizável e beliches são ótimos para maximizar o espaço. Isso é útil saber. Procuro algo confortável e durável. O que devo considerar em termos de opções de colchão? Para conforto e suporte, pode escolher entre colchões de espuma viscoelástica, mola interna, látex ou híbridos. Cada um tem as suas características e benefícios únicos. Vou ter isso em mente. E quanto ao tamanho das camas, existem tamanhos padrão que devo considerar? Sim, os tamanhos de cama mais comuns são twin, full, queen e king. O tamanho que escolher depende do seu espaço e preferência pessoal. Muito bem. Vou medir o meu quarto para ver o tamanho que caberia melhor. Devo ter em mente mais alguma coisa? Definitivamente. Considere fatores como a altura da cama, facilidade de montagem e opções de armazenamento se precisar de espaço extra para lençóis ou outros itens. Bom ponto. Vou certificar-me de verificar a altura e também procurar camas com arrumação embutida. Isso seria conveniente. Parece um plano. E não se esqueça de ler comentários e comparar preços para encontrar o melhor valor para o seu orçamento. Absolutamente. Vou pesquisar e explorar diferentes opções antes de tomar uma decisão. Isso é sensato. Leve o seu tempo e faça uma escolha informada. Uma boa cama é essencial para uma boa noite de sono. Obrigado. O seu conselho foi muito útil. Agradeço a sua orientação neste processo. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, uma cama confortável e solidária vale o investimento. Concordo. Vou certificar-me de escolher sabiamente e priorizar tanto o conforto como a durabilidade. Essa é a mentalidade certa. Estou confiante que encontrará a cama perfeita para as suas necessidades. Obrigado pela sua confiança. Vou começar a minha pesquisa e manter os seus conselhos em mente. Boa sorte. Espero que encontre a cama dos seus sonhos. Obrigado mais uma vez. Vou informá-lo assim que tiver tomado a minha decisão. Olá, Ana. Estava a pensar na nossa próxima viagem. É uma boa ideia. Também podemos experimentar alguns restaurantes locais, se quisermos. Olá, John. Absolutamente. Experimentar a gastronomia local é uma forma fantástica de mergulhar na cultura e melhorar a nossa experiência de viagem. Concordo. É sempre emocionante saborear novos sabores e pratos únicos da região que visitamos. Definitivamente. Podemos perguntar aos habitantes locais ou fazer alguma pesquisa para encontrar restaurantes populares que oferecem autênticas especialidades locais. Isso soa muito bem. Estou aberto a experimentar diferentes tipos de cozinha. Existem pratos locais específicos que recomenda? Bem, depende do destino, mas algumas escolhas populares podem ser pratos de marisco, iguarias regionais ou comida tradicional de rua. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Estou especialmente curioso sobre a comida de rua. Quais são alguns exemplos que podemos encontrar? A comida de rua pode ser incrivelmente diversificada e deliciosa. Pode encontrar coisas como tacos, kebabs, bolinhos ou mesmo frutas exóticas e lanches. Gostoso. Estou definitivamente pronto para experimentar comida de rua. É uma ótima maneira de ter um gostinho dos sabores locais em qualquer lugar. Absolutamente. E se quisermos uma experiência gastronómica sentada, podemos explorar restaurantes locais conhecidos pelas suas especialidades. Isso soa como um plano. Estou sempre pronto para experimentar coisas novas e expandir os meus horizontes culinários. Esse é o espírito. É tudo uma questão de abraçar novas experiências e saborear os sabores do destino. Não podia estar mais de acordo. É como fazer uma viagem gastronómica à par da nossa aventura de viagem. Exatamente. E quem sabe, podemos descobrir novos pratos ou sabores favoritos que podemos recriar em casa. Isso seria fantástico. Trazendo um pedaço da cozinha do destino de volta connosco como lembrança culinária. Na verdade, é uma maneira maravilhosa de manter vivas as memórias da nossa viagem e partilhar as nossas experiências com amigos e familiares. Absolutamente. Já consigo imaginar as histórias que teremos de contar sobre a comida incrível que experimentamos durante as nossas viagens. Vai ser uma experiência deliciosa e memorável. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura culinária juntos. Eu também não. Vamos manter as nossas papilas gostativas prontas e o nosso apetite aberto para as delícias gastronómicas que nos esperam. Concordado. Aqui está para explorar a gastronomia local e satisfazer os nossos desejos por novos sabores e descobertas culinárias. Felicitações a isso. Vamos embarcar numa viagem saborosa e criar experiências gastronómicas inesquecíveis ao longo do caminho. Lição 10. Quebrando o gelo. Olá, Ana. Quando se trata de iniciar conversas, é importante abordar as pessoas de uma forma amigável e acolhedora. Olá, John. Absolutamente. Fazer uma boa primeira impressão e criar um ambiente confortável pode dar o tom para uma conversa agradável. Definitivamente. Sorrir e usar uma linguagem corporal aberta pode ajudar a tranquilizar os outros e torná-los mais receptivos à fala. Isso mesmo. É importante mostrar interesse genuíno pela outra pessoa e fazê-la sentir-se valorizada e ouvida. A escuta ativa é crucial. Mostra que estamos empenhados e interessados no que a outra pessoa tem a dizer. Absolutamente. Fazer perguntas abertas também pode encorajar a pessoa a partilhar mais sobre si mesma e sobre os seus pensamentos. Isso é uma ótima dica. As perguntas abertas permitem mais do que apenas uma simples resposta sim ou não, criando espaço para uma conversa mais profunda. Exatamente. É importante evitar dominar a conversa e dar espaço à outra pessoa para se expressar. Concordo. Equilibrar falar e ouvir é a chave para promover uma troca significativa e agradável. Outro aspecto importante é estar atento às diferenças culturais e respeitar os limites pessoais ao iniciar conversas. Sim, a sensibilidade cultural é crucial. Estar atento a diferentes costumes e normas ajuda-nos a navegar nas conversas com respeito. Definitivamente. É importante ser adaptável e ter a mente aberta, especialmente quando se fala com pessoas de diversas origens. Absolutamente. Abraçar a diversidade e aprender com as perspectivas dos outros pode enriquecer as nossas conversas e alargar os nossos horizontes. Isso mesmo. Cada conversa é uma oportunidade para aprender algo novo e ganhar uma perspectiva diferente. Não podia estar mais de acordo. Envolver-se em conversas significativas ajuda-nos a crescer pessoal e intelectualmente. Também vale a pena mencionar o poder de um elogio genuíno ou uma palavra gentil para iniciar uma conversa com uma nota positiva. Isso é um ponto maravilhoso. Um elogio pode instantaneamente fazer alguém se sentir bem e criar uma atmosfera amigável. E, por último, é importante ser paciente e compreensivo. Nem todas as conversas correm perfeitamente, mas todas as tentativas são uma oportunidade de aprendizagem. Absolutamente. Com a prática, podemos tornar-nos mais confiantes e hábeis em iniciar conversas e construir ligações. Esse é o espírito. Então, vamos sair das nossas zonas de conforto e envolver-nos em conversas significativas com as pessoas à nossa volta. Estou pronto para o desafio. Vamos abordar as conversas com abertura, curiosidade e um desejo genuíno de ligar. Olá, Ana. Tenho procurado hotéis perto das principais atrações. É importante encontrar um lugar que seja facilmente acessível por transportes públicos. Olá, John. Absolutamente. Estar perto das principais atrações e ter opções convenientes de transporte pode tornar a exploração da cidade muito mais fácil. Definitivamente. Poupar-nos-ia muito tempo e aborrecimento se pudermos facilmente pegar um autocarro ou comboio para chegar aos locais que queremos visitar. Isso sou perfeito. A acessibilidade é fundamental quando se trata de aproveitar ao máximo o nosso tempo na cidade e maximizar as nossas oportunidades de turismo. Concordo. Devemos também considerar a proximidade do hotel a restaurantes e lojas, por isso temos opções para refeições e algumas lojas locais. Fico feliz que tenha mencionado isso. Explorar a cena gastronómica local e comprar itens únicos estão definitivamente na minha lista de coisas para fazer. Isso é maravilhoso. É sempre interessante descobrir novos sabores e apoiar as empresas locais durante as nossas viagens. Não podia estar mais de acordo. Além disso, experimentar a gastronomia local e comprar produtos locais pode dar-nos uma noção mais profunda da cultura da cidade. Definitivamente. É como mergulhar no estilo de vida local e experimentar a cidade de uma perspectiva mais autêntica. É exatamente isso que pretendo. Quero que a nossa viagem seja mais do que apenas visitar as principais atrações. Quero realmente conectar-me com a cidade. Adoro essa mentalidade. Ao explorar além dos pontos turísticos, podemos descobrir joias escondidas e criar memórias duradouras. Absolutamente. Então, vamos encontrar um hotel que não só ofereça comodidade, mas também nos permita mergulhar na vibração local. Concordado. Podemos procurar alojamentos em bairros vibrantes que são conhecidos pelo seu caráter único e charme local. Isso soa como um plano. Estou animado para descobrir os diferentes distritos da cidade e experimentar as suas atmosferas distintas. Eu também. Cada bairro tem a sua própria história para contar e mal posso esperar para explorar e desvendar os segredos da cidade. Vai ser uma aventura. Navegar pela cidade, descobrir novos locais e criar experiências inesquecíveis em conjunto. Absolutamente. Vamos aproveitar ao máximo a nossa viagem encontrando um hotel que não só satisfaça as nossas necessidades práticas, mas também melhora a nossa experiência geral. Não poderia ter dito melhor. Aqui está para encontrar o hotel perfeito e embarcar numa viagem de exploração e descoberta. Lição 12. Vestir-se para o sucesso. Olá, Ana. Procuro uma gravata versátil que combina bem com qualquer fato. Isso soa bem, mas também quero algo que se destaque. Olá, John. É importante encontrar um equilíbrio entre uma gravata que complementa o seu terno e adiciona um toque de singularidade ao seu visual geral. Definitivamente. Quero fazer uma declaração sem exagerar. Algo que mostre o meu estilo pessoal mantendo o profissionalismo. Essa é uma ótima abordagem. Uma gravata com um padrão subtil ou um toque de cor pode adicionar personalidade sem ser demasiado perturbadora. Gosto da ideia de um padrão subtil. Pode acrescentar interesse visual e tornar o meu outfit mais visualmente apelativo. Absolutamente. Padrões como listras ou pequenos pontos são escolhas clássicas que podem melhorar o visual geral sem sobrecarregá-lo. Isso soa como uma boa opção. Quero uma gravata que possa facilmente passar de reuniões formais de negócios para eventos mais casuais. Percebo. Optar por uma gravata numa cor versátil como azul marinho, bordo ou cinza escuro pode garantir que combina bem com diferentes cores de terno. Isso faz sentido. Uma gravata em tom neutro ou mais escuro pode ser mais versátil e combinar com uma ampla gama de cores de terno. Exatamente. Também vale a pena considerar o tecido da gravata. Uma seda de alta qualidade ou um material texturizado podem adicionar um toque de sofisticação. Concordo. O tecido pode fazer a diferença na aparência geral da gravata. Vale a pena investir numa peça de boa qualidade. Absolutamente. Uma gravata bem trabalhada não só parece melhor como também dura mais tempo, tornando-a uma adição valiosa ao seu guarda-roupa. Vou ter isso em mente. Quero uma gravata que não só tenha uma boa aparência, mas também resista ao desgaste regular. É uma escolha inteligente. Investir numa gravata durável garante que ela continua a ser uma peça essencial na sua coleção nos próximos anos. Fico feliz que tenha mencionado isso. Quero uma gravata que seja elegante e prática para poder usá-la com confiança em várias ocasiões. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Uma gravata que reflete o seu estilo pessoal e se encaixa perfeitamente em diferentes configurações. Absolutamente. O laço certo pode causar uma forte impressão e aumentar a confiança, o que é importante tanto no contexto profissional como social. Tens toda a razão. Vestir-se bem e prestar atenção aos detalhes, como a escolha de uma gravata, pode causar um impacto significativo. Não podia estar mais de acordo. Então, temos de encontrar a gravata perfeita que adiciona aquele toque extra de estilo e nos prepara para o sucesso. Lição 13. Começar bem o dia. Olá, Ana. Tenho uma rotina matinal onde tomo banho, veste-me e tomo um pequeno almoço saudável. Dá um tom positivo para o dia. Olá, John. Isso soa como uma ótima maneira de começar o dia. Uma rotina matinal consistente pode ajudar-nos a sentir-nos revigorados e energizados. Absolutamente. Tomar um banho ajuda-me a acordar e a sentir-me pronto para enfrentar quaisquer desafios que surgirão no meu caminho. Concordo. Um banho de manhã pode revigorar os sentidos e ajudar-nos a sentir-nos mais preparados para o dia seguinte. Depois disso, vestir-me com trajes confortáveis, mas apresentáveis, aumenta a minha confiança e dá um tom profissional. Vestir-se para o sucesso é importante. Usar roupas que nos façam sentir bem pode impactar positivamente a nossa mentalidade e produtividade. Definitivamente. É incrível como uma roupa bem escolhida pode influenciar o nosso humor e mentalidade ao longo do dia. Não podia estar mais de acordo. E ter um pequeno almoço saudável completa a rotina matinal ao nutrir o nosso corpo e fornecer energia. Absolutamente. Um pequeno almoço nutritivo alimenta o nosso cérebro e corpo, potenciando o nosso foco e produtividade ao longo da manhã. É importante escolher alimentos que forneçam um equilíbrio de nutrientes, como grãos integrais, frutas e opções ricas em proteínas. Concordo plenamente. Começar o dia com uma refeição completa prepara o cenário para escolhas saudáveis e melhores hábitos alimentares. E também pode prevenir quedas de energia a meio da manhã e fazer-nos sentir satisfeitos até à próxima refeição. Isso é um bom ponto. Um pequeno almoço nutritivo pode ajudar-nos a manter o foco e evitar lãs pouco saudáveis no final do dia. Exatamente. É tudo uma questão de nutrir-nos e priorizar o nosso bem-estar a partir do momento em que acordamos. Não poderia ter dito melhor. Trata-se de preparar-nos para o sucesso, tanto física como mentalmente. Absolutamente. A nossa rotina matinal desempenha um papel significativo na forma como abordamos o dia e lidamos com as suas exigências. É incrível como alguns passos simples podem fazer uma grande diferença no nosso bem-estar geral e desempenho diário. Aula 14. Delícias culinárias. Olá, Ana. Vamos para casa preparar uma refeição deliciosa. Estou absolutamente com desejo de cozinhar com ingredientes frescos. Olá, John. Parece um plano fantástico. Cozinhar com ingredientes frescos pode elevar os sabores e tornar a refeição mais agradável. Definitivamente. Há algo de satisfatório em criar um prato a partir do zero e usar ingredientes diretamente do jardim ou do mercado. Não podia estar mais de acordo. É uma maneira maravilhosa de apreciar os sabores naturais e a nutrição que os ingredientes frescos oferecem. Absolutamente. Além disso, cozinhar em casa permite-nos controlar a qualidade dos ingredientes e fazer escolhas mais saudáveis. Isso é um bom ponto. Podemos escolher produtos orgânicos, proteínas magras e grãos integrais para tornar a nossa refeição saudável. Exatamente. Experimentar diferentes ervas e especiarias pode adicionar profundidade e complexidade ao prato. Adoro como as ervas e as especiarias podem transformar uma receita simples numa obra-prima da culinária. Está com os melhores sabores. É fascinante como uma pitada disso e uma pitada disso podem criar uma sinfonia de sabores e aromas. Absolutamente. E não nos esqueçamos da alegria de partilhar uma deliciosa refeição caseira com a família e amigos. Essa é uma das melhores partes. A comida tem uma maneira de aproximar as pessoas e criar memórias duradouras. Na verdade, é uma oportunidade maravilhosa para nos conectarmos com os entes queridos e desfrutarmos da companhia uns dos outros durante uma refeição satisfatória. E a melhor parte é que podemos personalizar o prato de acordo com as nossas preferências e necessidades alimentares. Essa é a beleza de cozinhar em casa. Temos a liberdade de adaptar os sabores e ingredientes aos nossos gostos individuais. Concordo. É como dar à nossa criatividade a oportunidade de brilhar na cozinha. E a satisfação que vem de criar uma refeição deliciosa com as nossas próprias mãos é verdadeiramente gratificante. É um sentimento de realização e um lembrete da alegria que reside nos simples prazeres da vida. Não poderia ter dito melhor. Então, vamos para casa, recolher os nossos ingredientes frescos e embarcar numa aventura culinária juntos. Lição 15. Surpresas de aniversário. Olá, Ana. Nos aniversários, surpreendemo-nos com presentes. Acrescenta um elemento de emoção e alegria à celebração. Olá, John. Adoro a ideia de surpreender uns aos outros nos aniversários. Mostra consideração e apreço mútuo. Absolutamente. É uma forma especial de expressar o nosso amor e fazer com que o aniversariante se sinta ainda mais especial. Não podia estar mais de acordo. Um presente bem pensado pode trazer um sorriso ao rosto e criar memórias duradouras. Não se trata apenas do presente em si, mas do sentimento por trás dele. É o pensamento que conta, como se costuma dizer. Isso é tão verdade. É o esforço e a consideração que são necessários para escolher o presente perfeito que o torna significativo. Na verdade, trata-se de conhecer a pessoa suficientemente bem para escolher algo que ressoca os seus interesses e preferências. E às vezes, os presentes mais memoráveis são os que nos surpreendem, os que nunca esperávamos. Absolutamente. É o elemento surpresa que adiciona uma camada extra de excitação e antecipação. Os aniversários são uma altura de comemoração e as surpresas tornam a ocasião ainda mais especial e memorável. Não podia estar mais de acordo. Trata-se de criar momentos cheios de felicidade e alegria. E a beleza das surpresas é que podem ser grandes ou pequenas, desde que venham do coração. Essa é a essência disso. É o pensamento e o esforço que tornam a surpresa verdadeiramente significativa. E a alegria que sentimos quando vemos a felicidade e a surpresa no rosto da outra pessoa não tem preço. É uma bela troca de emoções, onde o presenteador e o receptor experimentam alegria e gratidão. Os aniversários são uma oportunidade perfeita para mostrar aos nossos entes queridos o quanto eles significam para nós através de surpresas pensadas. Absolutamente. É uma oportunidade de fazê-los sentirem-se amados e apreciados e isso é um presente em si. Lição 16. Aventuras emocionantes. Olá, Ana. Os itens de que precisamos parecem bons e, uma vez terminados, podemos embarcar numa aventura emocionante. Olá, John. Adoro a ideia de ir a uma aventura. É uma oportunidade de explorar novos lugares e criar memórias maravilhosas. Absolutamente. A aventura permite-nos libertar-nos das nossas rotinas e experimentar algo fora do comum. É uma lufada de ar fresco, tanto literal como figurativamente. Conseguimos descobrir novas paisagens e ultrapassar os nossos limites. A aventura alimenta o nosso espírito de curiosidade e enche-nos de um sentimento de admiração e admiração. Isso é tão verdade. É a emoção do desconhecido que nos mantém atenta e faz a viagem valer a pena. A aventura pode vir de diferentes formas, desde caminhadas nas montanhas até explorar uma cidade movimentada ou até experimentar novas atividades. Essa é a beleza disso. A aventura é subjetiva e trata-se de encontrar o que nos excita e inspira pessoalmente. E não se trata apenas do destino, é sobre a viagem em si. As experiências e encontros ao longo do caminho. A aventura ensina-nos também valiosas lições de vida, como resiliência, adaptabilidade e abraçar o desconhecido. Isso nos empurra para fora das nossas zonas de conforto e ajuda-nos a crescer como indivíduos. É uma experiência transformadora. E as memórias que criamos durante as nossas aventuras ficam connosco para sempre. Tornam-se histórias que apreciamos e partilhamos. Essa é a magia disso. A aventura acrescenta uma camada de emoção e riqueza às nossas vidas. Não podia estar mais de acordo. Então, vamos reunir os nossos artigos, embarcar nesta aventura e criar momentos inesquecíveis juntos. Lição 17 Noite de Cinema Épico Olá, Ana. Ver um filme esta noite é suposto ser fantástico. Isso soa como uma boa ideia. Adoro a emoção de uma noite de cinema. Olá, John. Concordo, as noites de cinema são sempre uma forma fantástica de descontrair e desfrutar de algum entretenimento de qualidade. Absolutamente. É uma oportunidade de mergulhar em histórias cativantes e de nos perdermos na magia do cinema. Não podia estar mais de acordo. Os filmes têm uma forma de nos transportar para mundos diferentes e evocar um leque de emoções. É como uma fuga temporária da realidade, onde podemos rir, chorar ou ficar emocionados com as reviravoltas da trama. Essa é a beleza disso. Os filmes têm o poder de nos ligar a um nível emocional profundo e deixar um impacto duradouro. E a melhor parte é que há um filme para todos os gostos e géneros. De aventuras cheias de ação a romances reconfortantes. Absolutamente. Temos uma grande variedade para escolher e é sempre divertido explorar diferentes géneros e descobrir novos favoritos. As noites de cinema também aproximarem as pessoas. É uma experiência partilhada que desperta conversas e cria memórias. Adoro como os filmes podem ser um catalisador para discussões, seja analisando a narrativa ou debatendo as escolhas da personagem. É um lembrete do poder da narrativa e como ela pode inspirar e provocar o pensamento muito depois dos créditos roarem. E graças à tecnologia, podemos recriar a experiência de teatro em casa com som e visuais de alta qualidade. Isso é verdade. Com uma configuração acolhedora, algumas pipocas e os nossos filmes favoritos, podemos ter uma noite de cinema épica a qualquer hora. Não poderia ter dito melhor. Então, vamos escolher um filme que queríamos ver e tornar esta noite inesquecível. Felicitações a isso! Uma noite cheia de risos, lágrimas e a magia do ecrã prateado. Lição 18. Dicas de viagem. Olá, Ana. Quando se trata de voos, geralmente é recomendado reservar com pelo menos alguns meses de antecedência para as melhores ofertas. Olá, John. Isso é uma ótima dica. Planear com antecedência permite-nos garantir melhores preços e ter mais opções. As companhias aéreas costumam ter tarifas promocionais para as reservas antecipadas, por isso é sensato tirar proveito dessas tarifas. Não podia estar mais de acordo. Além disso, reservar com antecedência dá-nos mais tempo para planear o resto do nosso itinerário de viagem. Isso é verdade. Podemos pesquisar e arranjos para alojamento, transporte e atividades com antecedência. Ajuda-nos a evitar o estresse de última hora e garante uma experiência de viagem mais suave em geral. Outra dica é sermos flexíveis com as nossas datas de viagem. Por vezes, voar durante a semana ou fora do horário de pico pode poupar-nos dinheiro. Isso é um bom ponto. Estar aberto a diferentes opções pode ajudar-nos a encontrar os voos mais económicos e convenientes. Também é uma boa ideia inscrever-se nas newsletters e alertas de tarifas das companhias aéreas. Desta forma, podemos manter-nos atualizados sobre as promoções especiais. Absolutamente. Esses alertas podem nos notificar quando os preços baixam ou quando há vendas relâmpago, dando-nos a oportunidade de agarrar um grande negócio. E não esqueçamos a importância de embalar de forma inteligente. Viajar com pouca bagagem pode poupar-nos de taxas de bagagem extra e tornar a nossa viagem mais confortável. Concordo. Embalar itens de vestuário essenciais e versáteis pode ajudar-nos a evitar o excesso de embalagem e garantir que temos tudo o que precisamos. Por último, é sempre uma boa ideia chegar cedo ao aeroporto para permitir tempo suficiente para o check-in, procedimentos de segurança e possíveis atrasos. Essa é uma dica crucial. Ser pontual reduz o stress e garante que não perdemos o nosso voo. Absolutamente. Por isso, para a nossa próxima aventura, vamos relembrar estas dicas de viagem e aproveitar ao máximo as nossas viagens. Olá, Ana. Parece que teve uma experiência de viagem incrível. Voltaria para lá? Olá, John. Absolutamente. Adoraria revisitar esse lugar. Deixou-me uma impressão tão duradoura. É maravilhoso ouvir isso. Quando um destino nos cativa, é natural querer reviver essas memórias. Definitivamente. Voltar permite-nos mergulhar mais fundo na cultura, revisitar lugares favoritos e descobrir novas joias escondidas. É como descobrir outra camada do destino e criar uma ligação mais profunda com ele. Exatamente. Mais, voltar a um lugar que amamos dá-nos a oportunidade de ver como evoluiu e mudou ao longo do tempo. Isso é verdade. Cada visita pode oferecer uma perspectiva diferente e um renovado sentido de apreciação. E, por vezes, voltar permite-nos ter uma experiência mais descontraída e imersiva uma vez que já estamos familiarizados com o ambiente. Absolutamente. Podemos pular as atrasas turísticas imperdíveis e concentrar-nos em explorar locais fora do caminho. É como se tornar um local temporário e experimentar o lugar de uma lente diferente. Por outro lado, há também uma emoção em explorar novos destinos e embarcar em novas aventuras. Concordo. O mundo é vasto e há tantos lugares incríveis à espera de serem descobertos. Essa é a beleza das viagens. Há sempre uma sensação de antecipação e admiração quando entramos no desconhecido. Absolutamente. Quer seja regressar a um destino querido ou aventurar-se num território desconhecido, cada viagem tem a sua própria magia. Tão verdade. Vamos abraçar o nosso desejo de viajar e continuar a criar experiências de viagem inesquecíveis, antigas e novas. Aula 20 Arranjos de viagem Olá, Ana. Tenho algumas notícias emocionantes. Chegarei às 17 horas. Podes ficar com o quarto para mim? Olá, John. Isso é fantástico. Farei questão de reservar o quarto para a sua chegada às 17 horas. Obrigado. Agradeço a sua ajuda na garantia do alojamento. É um prazer. Quero garantir que tenha uma estadia confortável durante a sua visita. Isso é muito gentil da sua parte. Estou ansioso para experimentar a hospitalidade do lugar. Tenho a certeza que vais ter um tempo maravilhoso. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Na verdade, tenho um pequeno favor a pedir. Poderia também providenciar transporte para o aeroporto? Claro. Posso providenciar um transporte conveniente para o aeroporto. Deixe-me saber os detalhes do seu voo. Isso seria fantástico. Vou fornecer-lhe as informações do voo imediatamente. Perfeito. Vou tomar as providências necessárias e garantir uma recolha tranquila para si. Muito obrigado. A sua ajuda é muito apreciada. É um prazer. Estou aqui para tornar a sua viagem o mais descomplicada possível. Está a fazer um excelente trabalho. Agradeço a vossa ajuda e atenção aos detalhes. Obrigado pelas suas amáveis palavras. É sempre um prazer ajudá-lo. Tenho a sorte de ter você como minha pessoa de referência para organizar viagens. Tornamos tudo tão fácil. Fico feliz em poder ajudar. O meu objetivo é garantir que a sua experiência de viagem seja perfeita. Bem, certamente atingem esse objetivo todas as vezes. Obrigado mais uma vez. Sejam bem-vindos. Tenham uma viagem segura e vejo-te em breve. Lição 21. Escolhendo um plano. Olá, Ana. Temos planos básico, standard e premium. Qual é que prefere? Qual é que prefere? Olá, John. Poderia dizer-me mais sobre as características e os preços de cada plano? Claro. O plano básico oferece características essenciais a um preço acessível. Isso parece-me uma boa opção. O que inclui o plano standard? O plano standard oferece funcionalidades adicionais e mais flexibilidade em comparação com o plano básico. Isso é interessante. E o plano premium? O que o torna diferente? O plano premium fornece acesso a funcionalidades exclusivas e apoio ao cliente melhorado. Entendo. Quanto custa cada plano? Pode dar-me uma ideia do preço? Certamente. O plano básico é o mais acessível, seguido do plano standard, e o plano premium é o mais caro. Obrigado pela informação. Estou inclinado para o plano padrão neste momento. É uma escolha sólida. O plano standard oferece um bom equilíbrio entre recursos e acessibilidade. Concordo. Parece que o plano normal satisfaria as minhas necessidades sem estanque a muito. Absolutamente. É importante escolher um plano que se alinhe com os seus requisitos e orçamento. Não podia estar mais de acordo. Agradeço a sua ajuda para explicar as diferentes opções de plano. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudá-lo a tomar uma decisão informada. É sempre bom ter toda a informação necessária antes de fazer uma escolha. Obrigado. Sejam bem-vindos. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudar. Agradeço isso. Vou informá-lo se precisar de mais esclarecimentos. Obrigado mais uma vez. Não há problema. Não tenha o seu tempo e escolha o plano que melhor lhe convier. Deixe-me saber se precisar de mais ajuda.